Os donuts são muito famosos nos Estados Unidos e aqui no Brasil ultimamente tem se tornado bem popular. São rosquinhas à base de pão, só que em vez de assado são fritos. Para fazer essa delícia então, utilizei 75 gramas de açúcar, pode ser o cristal ou refinado, tanto faz, e 250 ml de leite morno. Misturei bem para dissolver o açúcar, para depois acrescentar o nosso fermento biológico seco, 10 gramas. Misturando tudo muito bem, deixei descansar por uns 10 minutinhos para ativar o fermento. Depois disso despejei em uma travessa, onde eu possa colocar os outros ingredientes. Nessa travessa também acrescentei dois ovos, que eu bati ligeiramente, e ainda acrescentei 75 gramas de manteiga derretida, essência de baunilha, uma colher de chá, e aí eu coloquei a farinha, que é aquela comum, 550 gramas. Fui adicionando aos poucos, mexendo e misturando e acrescentando. Meu nome é Anete, falo de Cascavel, Paraná e você, deixa nos comentários a sua cidade e estado, para eu poder te mandar um abraço especial e saber até onde vão as nossas receitas. O abraço especial de hoje vai para Marina Ferreira, de Coração de Jesus, Minas Gerais, e Serlei Schuster, de União da Vitória, Paraná. Um grande abraço Marina e Serlei, que curtiram e comentaram o nosso vídeo. Que Deus abençoe sempre. Coloquei na bancada, e aí eu fui sovando a massa, tive que acrescentar um pouquinho de farinha no início, porque ela grudava um pouco, e eu fui sovando ela por uns 15 minutos, para ela ficar bem lisinha e firme. Para você continuar recebendo nossas receitas todos os dias, você precisa interagir com os vídeos. Então, comenta, curte, compartilha, marca aquela pessoa que você quer que veja essa receita, ou que faça essa receita para você. É bem importante para você e para mim. Depois de sovada, por uns 10, 15 minutos, coloquei numa vasilha, e deixei ela fazer a primeira fermentação. Coloquei, tampei ela com um plástico filme, e tampei também com um pano, e deixei por uns 30 minutos. Como está muito quente aqui, calor, ela foi bem rapidinho, cresceu bem rapidinho. Isso depende bastante da temperatura do ambiente. Depois de fermentado, então, eu abri na bancada, e cortei eles todos, em forma de rosquinha. Como eu não tinha os cortadores, utilizei o que eu tinha aqui em casa, um copo, e uma tampa de garrafa. E deu certinho. Então, cortei todos, e coloquei em uma forma, onde eu coloquei o papel manteiga. Você pode colocar farinha também, que dá certo. Depois de todos cortadinhos, ele já tinha feito a segunda fermentação, nos primeiros que eu cortei. Eles já estavam todos crescidinhos. Então, eu já comecei a fritar eles. Só cuidado com a temperatura da gordura, para que eles não fritem muito rápido. Depois de todos fritos, eu fiz uma cobertura com chocolate e creme de leite, um ganache. Eu esquentei o creme de leite, e acrescentei ele quente no chocolate, e misturei até virar um ganache. Depois, mergulhei os donuts, todos no chocolate, e coloquei para secar. Estão gostando das nossas receitas? Então, comenta, curte, compartilha. Marca aquela pessoa que você quer que veja essa receita, ou que faça essa receita para você. Isso ajuda você, e ajuda a gente também a trazer mais receitas práticas, deliciosas, como essas. Então, foi essa nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.